Eu não sei o que tá acontecendo, mas que tá um frio, mas um frio nessa cidade aqui E me inventaram um acampamento lá nos Caçadores de Lenda Elite Logo nessa época que meus amigos do céu, tá cheirando a congelar os beiços E aí rapaziada, beleza? Sou Ana Fiorini E esse daqui é mais um vídeo do canal E eu tô indo lá nos Caçadores de Lenda Elite, na mansão deles lá Porque vai rolar um acampamento lá, vai eu, a Dani, o Bruno, o Boto, o Gui Se não me engano alguém mais vai tá por lá Mas basicamente é esse pessoal que vai tá lá E eu tô levando a Minimoto pra alguma coisa lá que vocês vão entender o porquê Que no próximo vídeo eu quero acordar eles lá de manhã Todo mundo com a Minimoto fazendo barulho na orelha de cada um E também tô levando aqui no carrinho novo do meu pai Essa barraca gigante, gigante pra seis pessoas Que é a barraca que eu vou fazer pro líder lá da casa, que é o Boto Então eu vou montar uma mansão que é mais ou menos uma tenda desse jeito aqui, ó Falar assim, Boto, você é o líder, toma pra você, você merece E vamos ver o que os outros vão achar A Dani no caso, né, e o Bruno, que são integrantes do Caçador de Lenda Elite Mas nenhum dos dois é o líder, quem é o líder é o Boto Então eu vou fazer esse surpresa especial pra ele Então mano, bora lá Vamos lá no carrinho novo do pai Gente, só que frio Ó, tá 15 graus aqui na minha cidade, mas lá pra madrugada vai fazer 12 graus Só que lá no Caçador de Lenda é mais frio ainda, por causa que é no sítio E isso pra mim é que já é frio Comenta aí qual que é a temperatura que tá na sua cidade Então mano, partiu pra lá Chegamos na mansão do pessoal Caçador de Lenda E tá fechado dessa vez, viu Difícil tá fechado Pelo menos das outras vezes que eu vim, tá tudo aberto Ô de casa Ô de casa Rapaz do céu, que tá mais frio que lá Ô de casa Vou abrindo aqui que a casa é nossa, né E eu vim com a montaninha do pai e penso numa caminatinha boa E é bom pra essas coisas, ó Carregar a moto, carregar as coisas aqui em cima Que assombração, velho, nojento Aí vai bater no carro O negócio fechou sozinho Ó quem veio me recepcionar Boa noite Deixa eu já te perguntar um negócio Tem papel gênico aí? Não O que foi pro banheiro, fi? Ih, não tem papel Sério? Aí vim pra cá dos outros pra cagar Ó, eu trouxe o que você pediu, viu Ó, eu trouxe isso aqui E eu parei no poço pra comprar uma coca Ó, ó Ah, não, vamos esconder É, esconde, esconde Ah, não tem água nessa casa, né Não, não tem nada que eu sei, esconde Ah, isso eu quero Isso eu trouxe pra mim Ah, vamos pegar, vai Ah, obrigada Trouxe pra você usar E eu passei no posto Olha o que eu comprei Que isso? Polenguin Nunca tinha comido Baca que me falou e diz aí Gostou desse trem? Aham Aí eu não gosto Não Depois eu... Depois eu... Ó, depois não é isso Comi no café da manhã Boa noite, boa noite, boa noite É Pode ficar tranquilo, fica à vontade, viu Eu vou ajudar o senhor aí Não, não, calma, calma À vontade, à vontade Tudo bem, Boto? Eu quero que essa liderança continue Ah, entendi Você tá puxando o saco, né Você tá puxando o saco É o famoso... O senhor já foi na espira, né Sordado Seja bem-vindo Obrigado Seja bem-vindo Bom Não aconteceu Nada É o que o Dani falou Do Gui Sabe o que ele tá usando? O papel, o dicionário Esse aqui é a casa de elite É o que dá pra usar Dicionário pra levar o nome É É bom que absorve Você tem conhecimento, né Boa, então eu tenho uma surpresa Aqui pra você, tá bom? Opa Já que você é o líder, né Sim, sou o líder máximo Másico Você é o líder, né É Então eu vou fazer uma surpresinha Pra você que o pessoal Tá montando as barraquinhas Cheguei meio atrasado, né Certo É como normal, né O senhor pode chegar Ele pode, senão deixou Terminar a minha palavra Você tá me interrompendo? Eu falei que você pode, Renan Ó, se você chegasse 2 horas da manhã Não ia ter problema nenhum Muito obrigado Tô brincando Cheguei um pouco atrasado O pessoal tá montando As barracas aqui, ó Tão fazendo a fogueira aqui A barraquinha, boa noite Boa noite, tá com frio, não? Não, hoje não Hoje Não, esse aí O apelido dele é cometa Anda com o rabo Pegando fogo direto É cometa Tão esquentando aqui Ó, tem a barraca aqui Eu vou fazer Chuta Chuta qual é as barracas De cada quem É, você A sua é essa aqui Não, errou A sua é essa aqui, então Também não Ué, então é aquela lei, então Chuta de quem Que é aquela ali Do Bruno Por que é a sua? É a minha Tive dedo podre É Tirou de dentro Uma garrafa Eu trouxe, eu trouxe Uma a mais Trouxe? Aham A barraca de dentro Tá armada Eu vou Vou fazer uma surpresa Aqui, eu trouxe Essa aqui, ó É gigante Essa é braba É Você é aquela que tem Que cabe o carro embaixo? Calma, calma, Bruno Não, não Cabe o carro Ela vai por no chão mesmo Você sabia, Dani? O que? Tem umas barracas Que cabem o carro embaixo Ah, pra tipo acampar mesmo, né? É, eu vou pro carro embaixo Não, calma, eu vou montar Depois eu mostro pra vocês Tá bom? Ó, vocês tão vendo O tamanho dessas barracas aqui E eu vou montar a minha Essa aqui O que? É aquelas de rua Tem que aqui, ó Assim, ó Quando a gente vai Do busco o caçador A gente faz uma É, a gente entende Que não tem como fazer aqui, né? Aham Não, mas tá bom Gui, ó, você vai ver O tamanho dessa barraca Que eu vou fazer pro líder Tá? O boto não tá aqui, ó Mas só falando, né Eu vou fazer pro líder Essa aqui não foi aquela Que você me impressou no acampamento? É Você consegue me ajudar? Então vamos lá, então Não, eu vou montar ali Atrás das outras Ou aqui, ó Acho que eu vou colocar aqui, ó Bem nesse lugar Que é bem iluminado aqui Me ajuda aí, Bruno? Então vai Pode ir fazendo, então Ah, tá Os dois tá numa briga Que o boto e o Bruno A Dani tá no meio, né, Dani? Eu, não Não, a Dani ainda tá meio que assim Neutra, né? Neutra Ela tá no meio dessa treta Isso No meio dos dois Agora o Bruno e o boto Mas tô brincando Eu vou ajudar É do Dani Se você quiser aqui, ó Pegar a câmera Ah, opa Essa barraca aqui nós comprou Pra ir pro Motocross, mano Caraca, é compacto, hein, mano Pior vai ser pra guardar Pra fazer, pra colocar aqui depois É Quem foi campeão? Nunca mais Olha assim, ó Olha o seu pai comprou, hein? O meu pai colocou igual na fábrica Caraca, parece que vem de fábrica, né? Nunca mais Nunca mais colocou o guardocinho na vida Aí Olha o tamanho disso Olha o tamanho dela Não vai se guardar nunca mais Olha só os pau que tem dela Caraca Vai, Bruno Bora abrir aí Nossa senhora Nossa, ia falar Ela é tamanho normal Mas não é não Não é não, ela é gigante Caramba Ela é digna do boto, né? É mesmo É Cabe dois boto aqui só Ela é redonda Ela é meio que É diferente O tamanho dela Agora tem que passar agora Os pauzinhos aqui Que isso, gente Pra vocês verem como essa barraca é grande Que ela não tem só dois pauzinhos igual ao normal Ela tem quatro Tem o Bruno que vai fazer mais um ali Que vai dois atravessadas assim E dois atravessadas assim Uma Um jogo da velha É E ela fica gigante Parece uma casa Cabe seis pessoas Tá, pica Seis pessoas Ó, a gente passou os quatro pau aqui agora Nossa Pai, deu trabalho, viu? Vai, Bruno Ó, coloquei o meu aqui Tá, agora ajuda aqui a chegar os pães Caramba Nossa, deu trabalho, né? Caramba, esse aqui é trabalhosa Meu pino não entra Sério Não vai quebrar, Bruno Tem força Vai, Bruno Erga-se Meu Jesus Ó, vou pôr o pino aqui Vá Meu Deus Nossa Senhora Tá uma armação isso aqui Coloquei Que isso Calma aí, não Mas você colocou Mas sobrou muito pra cá É que tem que esticar lá, ó É Tem mais pra esticar Meu Ô, galera Chega aí pra dar uma força Calma aí Ah, deu ruim aqui, ó Ah, ele embolou Ó, já tá quase, hein Vai, Bruno Coloca mais aí pra cima É, tem que ir mais Puxa o pano, puxa o pano Puxa Meu Deus Esse pão ganhou muito grande Não, esse aí Nossa Acho que tá embolado lá um pouquinho, tá não? Calma aí Não, tá embolado aqui, ó Meu Deus do céu Que trabalho Se não era melhor Você não tem atrasse Vai, puxa o pano, puxa o pano Puxa Aê Aê Foi Foi Amém Calma aí Calma aí Calma aí Olha o Japão Essa aqui também, ó Aê Graças a Deus Olha o tamanho da barraca Não, o bagulho é grande Agora vai Aí, Botão Vai caber você certinho Puxa boa Aí, ó Aí, Boto Mano, agora você não falta Caramba É, agora tem um pé aqui Que nós tá resolvendo Esse aqui é maior que eu Não, é gigante isso aqui Olha o tamanho da casa Eu tô com 72 Nós tá com o pé aqui Que tá dando problema Mas já já vai ficar bom Então, ó Ficou pronta Falta colocar a nossa capa Que eu vou pôr ainda E acho que você já entendeu, né Que o pessoal começou a falar aqui Por murinhos É nóis Tamo junto Botão É pra você Ó, essa barraca aqui é pro líder Obrigado É pra você Na verdade Os boca aberta Que começou a falar aqui Valeu, otário Por montar uma barraca Não, calma aí Qualquer momento Calma, dê Diz, o rio, dê Ó, eu posso em qualquer momento Falar assim Boto Não é sua mais É, sim Porque o Renan é o Oficial, né Ele esqueceu o que você era Viu? Ele era o que você viu Ele queria que você completasse Eu entendi, Bruno Nossa, o Boto Ele tá fazendo a cabeça Todo mundo, né Olha isso Tá fazendo uma festa Isso É, entra lá, Boto Mano, é grandona Olha o tamanho Olha isso aí Nossa senhora Olha, ele vai ficar de pé É, de boa Vai lá, Dani Vai lá, Bruno Vai lá, Bruno, você vê É pra seis pessoas Olha o tamanho Agora o cheiro já tá horrível De quem? De que você olhou pra dar Não, eu não falei nada Ó Você acha que ele não sai da luz Nossa, o Boto Ele tá colocando todo mundo Contra todo mundo, né E, antes Eu e o Bruno Se dava bem Eu acho que O veneninho é ele É, tô achando também Boto Ó, você vê que não merece Meu Deus Eu quero bem pra equipe Ah, entendi É o Renan oficial, tá? Ele tem palavra Eu sei disso Eu tô aqui pra ajudar todo mundo Eu não mando mais nada hoje aqui Eu só mando em você, na verdade É, desculpa O resto aqui é o Renan que manda Posso dar uma água? Pode, pode Eu gostei Pra você, tá bom, Boto? Obrigado, Renan Ô, Gordinho Olha que ela vai dormir hoje, fi Tá, você é a fumaça Hoje parece uma farinha fumaça Vamos colocar a capa Terminar de colocar a capa aqui Gostei E, Boto, é a sua casa Você é o líder Tá? Não, é gigante Nossa, mano Deve ser muito dela Olha o tamanho Você vai alugar apartamento? Eu tinha feito isso aqui Lá na... Não, já pensou no Réveillon Vai pra balneário Pra você ir no apartamento Bota isso aqui na areia É, passa Bom, agora é a hora do soninho É a hora de dormir Todas as barracas estão montadas aqui Inclusive a do líder Que é aquela lá que eu montei Especialmente pro Boto, né Pra eu poder incentivar ele Eu sei que todos eles merecem Tanto a Dani, tanto o Bruno Tanto o Boto também Mas o Boto foi nomeado líder Pelo Renato Então eu fiz pra ele Pra poder incentivar Pra poder fazer uma surpresa, né Pra ele Porque o Boto é uma pessoa Muito gente boa Que todo mundo conhece Todo mundo gosta Gente, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite Tá, eu já vou dormir já Você tá igualzinho meu pai, né Quer dizer, ele é igualzinho eu, né Boto Faça bom proveito na barraca Se quiser levar visita Leve, leve o coração Que coração, Talu Nossa, que agressivo Falou, Boto Começa aí, não sei o que Boto, começa aí Com tacacá, mansão Eu não vou Que engraçado, né Faça bom proveito lá, viu Se quiser dormir lá, dorme Se não quiser também Vá tomar nos olhos Não, eu vou dormir lá Vou dormir lá Que como é acampamento Tem que dormir nas barracas E amanhã cedo Eu vou ver se você tá lá, viu Né, ó Vocês me ajudam, tá Vê se ele vai tá lá mesmo Se ele não tiver lá Daí vocês me avisam Mas tudo bem Se não quiser dormir lá Não precisa dormir não, tá Foi só um agrado Só pra você Dormi na barraca junto com a Dani Coisa boa E se eu não falo onde quer Você ia ficar, né Que não sei o que Já falei Já calei a boca dele Né, Boto Boa noite todo mundo aí Nossa, o pessoal não se O que é aqui? Eu nem dormi O Gui tá sem esse bigote Tá parecendo uma criancinha, né Eu acho assim Tem que ter um pozinho Pra quem vai lá Pra papel higiênico Pior, gente Eu tô falando Eu não vou Eu gosto de meia Eu vou acordar de madrugada também Eu tô com as duas meias ainda, viu Eu tô voltando uma Eu comi um monte de chocolate Que a Dani deu aqui O pessoal de sítio dorme cedo, né Que horas são agora? Deixa eu ver Ah, tá, entendi Mas agora são exatamente meia-noite 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 Boa noite, boa noite Boa noite Até amanhã cedo Boa noite, Bruno Alô, boa noite E amanhã cedo é o seguinte Eu vou acordar com a mini-moto Acordar um pulo no barraco Apesar que quando eu ligar aqui Provavelmente todo mundo vai acordar E aí Sky não para, gente, ó Fica andando pra lá e pra cá Noite inteira Então isso Até amanhã cedo E boa noite Bom dia, bom dia, bom dia Que frio, meu Deus do céu Olha o sereno que fez aqui, gente Olha isso aqui Não é chuva não, tá É sereno mesmo Sereno, sereno Bom dia, Dani Bom dia Dormiu bem? Dormiu? Nossa, passei um frio Que a Dani colocou uma capa Que não é da barraca E se transformou na geladeira Deixa eu ver se o Boto tá aqui Boto, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Não dormiu aqui Ninguém dormiu aqui Montei a barraca à toa Então é, gente Vou deixar os vídeos por aqui Esse foi o acampamento Eu ia fazer o vídeo acordando O pessoal com a mini-moto Mas acho que o Boto acordou primeiro Que todo mundo Porque ele não dormiu aqui na barraca Ele dormiu no quentinho Desgramado na furgada Então é isso, mano Deixa os vídeos por aqui Quem gostou Deixa o like Até o próximo vídeo Fui 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 Fui